Olá, olá! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Viagens Musicais Através da História. Hoje temos aqui os professores do curso de História da Música para Professores, Contextos e Práticas Pedagógicas. Sejam também muito bem-vindas e bem-vindos. Hoje o nosso episódio falará sobre o barroco e o rococó. Após o processo das reformas e contra-reformas religiosas, teve início um período chamado Barro, que apesar de ser quase impossível delimitar o término e o início deste período, desenvolveu-se entre os anos de 1600 a 1750, aproximadamente. A Igreja Católica, por ter perdido muito espaço e poder, continuou influenciando no cenário político, econômico e religioso da Europa. A arte barroca, portanto, surge neste contexto, expressando todo o contraste e dualismo entre a espiritualidade e o teocentrismo medieval e o racionalismo e o antropocentrismo renascentista. A palavra barroco tem origem portuguesa, que significa pérola ou joia, de formato irregular. De início, esse termo era utilizado para designar a arte e a arquitetura extremamente ornamentada no século XVII. Posteriormente, no século XX, musicólogos passaram a utilizar este termo para designar as composições criadas no período entre a invenção da ópera e do oratório até a morte de Johann Sebastian Bach. O período barroco foi assinalado por importantes e significativas mudanças no período musical, sobretudo no que se refere à transformação e à substituição definitiva do sistema de modos pelo sistema tonal. Em seu contexto, a Igreja agora preocupava-se com a recuperação dos fiéis perdidos para a revolta protestante, de modo que a estética maneirista presente na Renascença não era adequada aos objetivos da Igreja Católica. Portanto, o combate à sofisticação intelectual, à valorização do original e à interpretação pessoal levou a Igreja a criar um novo estilo artístico, que induzia a fé, utilizava-se dos meios sensoriais físicos e era de mais fácil compreensão. A consolidação das monarquias absolutistas foi outro fator importante para a formação da estética barroca, pois se transformaram em importantes centros de cultura artística e musical, exaltando os valores que defendiam. Por outro lado, a burguesia emergente e agora educada, também consumidora de arte, com referências distintas de realeza, favoreceu a formação das escolas barrocas, de estética mais realista. O contexto político e social do período barroco também foi marcado por inúmeros conflitos, em especial a Guerra dos Trinta Anos, de 1618 a 1648. Esses conflitos aconteceram por questões de rivalidade religiosa, comercial, territorial e dinástica. Nas artes, de maneira geral, a perspectiva que prevalece é o emocional, em detrimento ao racional renascentista. As obras do período barroco romperam o equilíbrio entre o sentimento e a razão. A arte barroca retrata o conflito espiritual e religioso, traduzindo a angustiante tentativa de conciliação dos opostos, espírito, matéria, bem e mal, céu e terra, paraíso e inferno, pureza, pecado, alegria, tristeza. Na pintura, tivemos a assimetria, o contraste claro e escuro, o realismo e a intensidade dramática. Na escultura, tivemos o predomínio das curvas, retratando emoções dos gestos e expressões faciais. Na arquitetura, a construção de inúmeras igrejas impotentes, com colunas que transmitiam a impressão de poder e movimento. Os palácios também tiveram grande atenção nos arquitetos barrocos, compostos por várias alas, colunas, janelas e gigantescos jardins. A música, por sua vez, deixara de lado o sistema de modos. Os compositores foram se acostumando com sustenizar e bemolizar as notas. Foi assim que o desenvolvimento do sistema tonal maior e menor, sobre o qual a harmonia iria basear-se nos dois séculos seguintes. As violas deram espaço à família dos violinos, e a orquestra, elemento ainda não construído, toma forma, embora ainda não tão padronizada. A música, por sua vez, deixara de lado o sistema de modos. Surgiram também outras formas musicais, como a ópera e o oratório. Composições que foram pensadas para a voz, com caráter expressivo e dramático. O emprego de melodias sem muitas dissonâncias e o aprimoramento dos métodos de acompanhamento. Na música instrumental, destacam-se a fuga. Composição de até cinco vozes, com um ou mais temas trabalhados, por meio do contraponto. Johann Sebastian Bach foi quem elevou a fuga ao seu mais alto grau. A suíte foi a forma instrumental favorita dos alaudistas e cramistas. Se caracteriza como uma sobreposição de danças. A estrutura da suíte é tão variada quanto a sua denominação. A sonata, outro gênero musical da época, em que o termo se refere a peças que deveriam soar em instrumentos. E aqui, podemos chamar a atenção ao violino, que por mais que tenha sido usado basicamente para o uso de instrumentos solo, teve grande protagonismo em peças para dois e três violinos. O compositor Giovanni Gavieri, após 1615, foi um dos primeiros a empregar essa fórmula. O compositor Giovanni Gavieri, após 1615, foi um dos primeiros a empregar essa fórmula. O concerto grosso, que é o último gênero apresentado aqui, é regido pelas ideias de oposição e contraste. Destacamos aqui as composições de Georg Friedrich Händel. A música barroca A música, assim como a renascentista, teve diversas variações, e elas derivam de acordo com as culturas dos países europeus. Por fim, o rococó, estilo artístico que teve início na França, com o desdobramento das características barrocas. Porém, agora, com um ar mais leve e intimista. Na música, o rococó foi um período de transição entre o barroco e o classicismo, entre os anos 1720 a 1760. E chegamos ao final de mais um episódio de viagens musicais através da história. Hoje, nós aprendemos um pouco sobre o barroco e o rococó. No próximo episódio, aprenderemos mais sobre a música e a sua história. Tchau! 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 Tchau!